Bom galera, vamos pra mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Renan, sou aqui do canal da Concept Pelíguas. O vídeo de hoje a gente vai tá mostrando aí como a gente, ou mais ou menos o passo a passo aí, como a gente faz aqui pra fazer o envelopamento do aerofólio, né? Daqueles fixos, né? Não daqueles que é colocado, que tem um aplique, né? Serve pra vários modelos, tá? Só que a gente vai tá fazendo no HB20, né? Serve também pra fazer o... O UP, GO G5, G6, vários modelos, né? Que a gente consegue usar a mesma técnica, né? Praticamente de tensionamento, pra não ter aquele problema depois de começar a repuxar, né? Dar problema aí, ter que fazer a troca. Ou também tem uma forma de fazer com emenda, porém a... Se puder fazer uma peça só melhor ainda, né? Fica um acabamento melhor, mais bonito também. Então eu vou tá ensinando aí pra vocês como é que a gente faz, beleza? Então segue o vídeo aí. Se curte, não esquece de deixar o like, se inscreve já no canal, que a gente posta vídeos aí toda semana. E diariamente lá no Instagram e no TikTok também. Beleza? Segue o vídeo aí. Então galera, já fiz a descontaminação aqui, né? A gente já tá cortada, um espaço legal pra gente poder tensionar, né? Vou começar já tirando aqui todo o liner, né? Tem gente que tira meio bem, mas eu já vou tirar tudo. E eu acho mais fácil. Mas antes não posso esquecer. Antes a gente tem que fazer o quê? A gente vai ter que isolar toda essa área que a gente não vai ter que o material fique aderido aqui nele. Então vamos começar aqui ao redor. O contorno do aerofólio, beleza? Então vamos isolar com uma futinha crepe. Só deixa eu focar aqui nisso. Eu gosto de usar essa futinha mais larga, tá? Porque ela rende mais, né? Em vez de passar várias vezes, aquela mais fina, passa uma vez só essa aqui. Às vezes já tá de boa. Por que que eu vou isolar? Pra o material maior que eu tensionar e não ficar grudando no vidro ou nessa parte de cima do pé. Vai facilitar bastante. Ó, tem nem que se enganar. Tem que usar mais fina mesmo. Então, galera, finalizei aqui o isolamento, né? Onde eu não quero ir com o material que colando, aderindo. Tá certinho, já que a gente tinha feito a descontaminação antes também, né? A gente faz com essa massa aqui, ó. A clay bar. É, 3M a marca, né? Mas tem vários tipos, tá? Mas a massinha de descontaminação é essa aqui, ó. Tira qualquer tipo de resíduo que possa ficar aqui, que vai aparecer sujeira, alguma coisa impregnada no verniz, né? Deixar bem lisinho, né? Parece até que poliu, tá? Mas é sempre legal fazer, principalmente com black piano. Agora a gente vai colocar o material aqui. Aqui em cima, ó. Tamanho legal. A gente vai ter que tensionar também. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Tem gente que já tira, só tira a metade do banho. Faz a metade do banho e depois faz a outra metade, né? E eu já vou tirar tudo aqui mesmo. Eu vou usar esse magneto aqui pra me ajudar, né? Pra quem trabalha sozinho. Ajuda bastante. Só pra segurar o material pra não cumprimentar. Essa é a cola do... De onde eu quero ter o material que eu colar. Pra centralizar bem. Não esqueçam também, lembrem que eu passo cera antes, né? Deixar uma secadinha pra dar uma proteção em cima pra espatula e não correr o risco de riscar também. Se quiser molhar um pouquinho também, pra amolecer a cera, pode ser também. Vai facilitar pra espatula deslizar. Vou afirmar só o centro aqui, ó. Pode usar a antena como base. Esse material aqui é airflow, né? Tem a saída de água. Então, vamos começar. Aqueço com o movimento circular e sem deixar o calor do soprador muito tempo no mesmo local da superfície do vinil. Quando observar que o material está totalmente aquecido, aí é a hora do tensionamento. Tensione de modo que o material fique esticado. Use para a lateral e ao mesmo tempo para as pontas. Pode ser com luvas, se quiser, pode usar a espatula também. Claro, com a espatula que corre mais o risco de riscar, né? Pode ser com a cera que não vai ficar bem, né? Mas está o limite aqui. Estou com esquentada pra não terminar pra abraçar a peça aqui, ó. Não vai descer, ó. Pode ver, ó. Não tem nem preciso tensionar, nem. Vou usar a luva aqui, ó. Fica lindinho. Pode ver, ó. Claro que dá pra fazer também em uma peça, em duas peças também, se quiser, né? Sabendo fazer a emenda aqui não vai aparecer muito. Não. Fazer com emenda também não é considerado crime. Mas fazendo defeito não dá nada. Mas só pra ver, ó. Tá bem, tá bem. Tá bem. Aqui eu vou dar uma esquentada nessa parte aqui. Já vai abraçar o aerofólio. Ó, o agrogênio pode, ó. Já vai sozinha. E ainda é questão de saber tensionar pro lado certo, né? A gente tensiona. Eu aproveito essa curva aqui, ó. Tensionei puxando material pra cá e abrindo, ó. Né? Aí facilitou bastante. Vou colocar o máximo possível que eu consiga aqui pra dentro aqui desse vínculo do friso. Do friso do vidro aqui. Entre o vidro e o aeropólio. Isso. Então, galera. Aqui eu já fiz a quebra de memória. Esquentei bem, tá? Antes de cortar aqui, tá? Porque se eu cortar aqui sem fazer a quebra de memória e por fim que foi esquentar pra fixar bem aqui, vai acabar repuxando. Pra fazer a quebra de memória antes. E eu vou cortar, em vez de cortar bem rente aqui no retrovisor. No retrovisor. Ao invés de cortar bem rente aqui no aerofólio aqui, eu vou cortar rente nessa peça de baixo aqui, ó. Tá? Nessa da lateral. Vou mostrar mais perto pra vocês. Tá? Não vai cortar aqui, ó. Colado no aerofólio. Corta aqui pra ter um, pelo menos um centímetro de sobra pra dobrar, tá? A mesma coisa nessa parte do teto aqui. Nesse contorno inteiro. Beleza? Corta bem rente aqui, ó. Corta aqui. Tá ótimo. Depois a gente vai fazer a dobra aqui pra dentro. Na hora que levantar o porta-mama aqui a gente consegue fazer a dobra certinho pra dentro. Tem que empurrar o máximo possível do material lá pra dentro, né? Então na hora que a gente cortar, não ficar aquela fresta branca aqui, né? Entre o vidro e o aerofólio. Ainda mais se o carro é branco, né? Se fosse um carro mais escuro, não teria tanto problema. Eu vou cortar, em vez de cortar lá dentro do frizz, eu vou cortar bem rente ao vidro, tá? Corta bem rente ao vidro. Vou fazer o corte. Vou até mais ou menos aqui o black light pra mostrar pra vocês. Cuidando a rasgar. E agora a gente só empurra a sobra lá pra dentro lá. Que não vai ficar fresta nenhuma. Sério. E aqui depois, na hora que ele terminar o lado de lá, a gente levanta e ajeita aqui e dobra pra dentro certinho. E depois, sela bem com o soprador, ela esquenta bem, né? Não vai ter problema. Agora eu vou fazer esse lado de cá aqui, né? Pra finalizar. Até aí no lápis aí pra ficar mais rápido o vídeo, não ficar tão cansativo. E já mostro o resultado aí pra vocês. Tchau, 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 tchau. aqui onde eu não alcanço aqui ó, pra dobrar, até consigo dobrar um pouquinho, mas não dobrar até ela não, pra ela entrar na parte interna ali, né, eu uso essa ferramenta aqui ó, se consegue ver bem ó, daí eu coloco ela aqui, ela encaixa aqui ó, e eu vou colocando ela, dobrando pra dentro, o máximo que eu consigo, tá, pra colocar o máximo que consegue pra dentro aí depois pode levantar o porta-mão, eu vejo que ela já vai tá bem mais fácil aqui pra, pra ajeitar com o dedo, beleza? Depois daqui pra vocês o resultado mais de perto aí, depois de montar o break light certinho, vou dar um bônus pra quem assistiu o vídeo até o final aí, vou fazer o difusor aqui, vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá, vou deixar o vídeo em timelapse mesmo, não vou explicar muito, mas vocês vão assistir aí, vão ver mais ou menos, tem uma base de como eu faço aqui, pra fazer o recorte do difusor aqui do para-choque, essa parte de baixo, beleza? Então continua aí, e no final do vídeo, se curtiu aí, não esquece de deixar o like também, tá, se inscrever no canal, pra tá ajudando a gente, beleza? Vou mostrar pra vocês aí como é que eu faço, fazer o corte aqui sem passar o estilete em cima, tá, usando essa fitinha aqui, muita gente já conhece, tá, vou mostrar aí o vídeo mais acelerado mesmo, beleza? Só pra vocês verem, e depois já mostro tudo certinho, já prontinho, tanto o difusor quanto lá o aerofólico. Bom, galera, agora o corte feito com a linha, ó, a gente puxa sempre em direção, como a gente colou, ó, a fita de recorte, ó, vai puxando, ela mesmo vai fazer o trabalho de cortar, né, não vai precisar passar estilete, arriscar, vai danificar a pintura, né? Marcando o verniz, ó, ela corta bem, um corte bem uniforme, até o final. Agora eu tiro ela fora, se quiser, vou tirar antes, vou tirar depois, eu tiro antes, só. Só uma mão aqui, tá meio desequilibrada. Vou tirar o resto aqui. E agora a gente vem com um soprador e sela bem a borda aqui, né, pra não ficar nada levantado, e correr o risco de entrar água, de sair a... e descolar, né? Então, galera, finalizamos aqui o aerofólio, né, eu mostrei aí o passo a passo pra vocês, como é que eu faço, e o difusor, olha só que bacana que fica, o acabamento ali do para-choque, fica top, né? O aerofólio é feito no black piano. Olha o brilho desse material, material importado, né, tem airflow, o litro facilita mais a aplicação. Mostrei ali com o tensionamento, a gente seguiu essas linhas aqui pra tensionar, né, o material aqui, pro lado da... pra parte frontal aqui do carro, né, da lateral. Aí automaticamente ele já vai abraçar totalmente essa peça e vai facilitar bastante, beleza? Qualquer dúvida também, só tá chamando nos comentários aí, a gente vai tá retornando. Espero que tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like aí pra tá me ajudando aí no canal. Segue a gente lá também no Instagram, tem bastante dica lá, Instagram, TikTok, é isso aí. Obrigado e até o próximo vídeo, galera. Valeu! Tchau, tchau!